Galera, estamos aqui hoje com o Ju e o Marcel do Viagens Extraordinárias. Olá pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje a gente vai trazer para vocês três dicas e três motivos para você fazer a sua primeira viagem, se você não fez ainda, a sua viagem de aventura. Ju e o Marcel, eles têm uma vida fantástica. Eles passam a vida dele viajando. É maravilhoso. A gente queria que vocês falassem um pouquinho de como é o dia a dia de vocês. Nós temos um camper. A gente saiu numa expedição agora, a gente foi para Patagônia e lá a gente fez muita trilha, muita passeio de aventura. A nossa ideia então é ir até o Alasca, então vem muita... Sério? Vocês vão até o Alasca? Até o Alasca, que é grandona. Nossa, e eu já botei lá todas as trilhas que eu quero fazer, então vem muita trilha, vem muita coisa. Então a gente está se aprofundando mesmo nessa questão de viagens de aventura, porque nós nos apaixonamos, nos apaixonamos por esse tipo de viagem. E vocês sempre viajaram com viagens de aventura? Como começou a fazer viagens de aventura? Não, não foi sempre. Na verdade é assim, quando a gente começou a fazer o roteiro da nossa expedição de volta ao mundo, a gente notou que o que chamava mais atenção era a questão da natureza. E já era uma coisa que nas outras viagens que a gente fez antes, sempre foi assim. A gente sempre foi muito, ah, eu quero conhecer esse parque, eu quero conhecer essa cachoeira, eu quero conhecer essa praia. A gente sempre foi muito do turismo natural, nos seduz muito mais com as cidades. Tanto que a gente começou, nosso primeiro desafio foi a Patagônia, a gente falou, não, a gente tem que começar por lá. Então a gente fez o Uruguai e depois, ah, vamos para Patagônia e lá a gente vai se encontrar. E foi o que aconteceu. Só que a gente gostava, mas nunca fez nada profissionalmente. A gente não, enfim, não é profissional nisso, é só de, sabe, quando a gente só gosta. A gente também não, né? A gente fez muitas cidades, vocês já viram muitos vídeos nossos que mostram as cidades. A gente não fazia viagem de aventura, a gente começou recentemente, né? E a gente ficou apaixonado, assim, eu acho que isso já vai começar por um dos primeiros motivos, né? Vamos começar então. Então, gente, o primeiro motivo para você fazer uma viagem de aventura. Uma viagem de aventura, ela é sempre uma experiência, é diferente de você visitar às vezes uma cidade onde você vai no ponto turístico, lá você vai estar fazendo uma experiência, você vai estar experienciando a sua viagem, você vai fazer uma atividade. Isso é uma coisa muito legal, né? Muito legal e eu acho assim, na nossa visão, a viagem de aventura, ela é mais profunda. Ela te desperta mais sentimentos, ela te bota em conexão com coisas que talvez num roteiro turístico ou num roteiro de cidade, não desperte da mesma forma. Lógico, cada um tem, né, os seus gostos, gosta mais, mas, ah, quando você está numa viagem de aventura, tem muitos momentos que você é a natureza, tem muitos momentos que que é você ir num lugar que te deixa sem palavras, eu acho incrível. Então, ela é uma viagem muito mais, como você falou, é a experiência. É uma atividade, é uma experiência que você tem no local, que é bem legal. É exatamente isso. E assim, eu acho que uma coisa que chama atenção, que pra gente também chama muita atenção, é você estar ali imerso na natureza, é uma coisa muito legal. É muito imersivo e eu acho que porque é muito imersivo, que é realmente uma coisa marcante. Então assim, você não sai de uma viagem de aventura sem ter passado por algum processo que te transforma de alguma maneira e eu acho que é por isso que é tão apaixonante assim, desse jeito. Sim, é isso. É te transforma. Nossa, perfeito. Bacana. Agora, o segundo motivo que a gente acredita que é muito legal você fazer uma viagem de aventura é porque você vai estar se colocando nos seus limites, você vai estar se superando. Afinal de contas, assim, fazer uma trilha de 14 quilômetros, subir um monte da Catedral, por exemplo, como a gente subiu. Sim. São coisas que você se desafia pra fazer, né? Muito. E na hora que você consegue realizar, é uma emoção, é um prazer muito grande, você tá se superando. É algo surreal, porque nós não somos profissionais, não somos atletas e isso é uma coisa legal que eu acho, porque assim, muitas vezes tu fala uma viagem de aventura e tu pensa, não, eu tenho que ser atleta, não, eu tenho que praticar anos, talvez um trekking, um hyping, eu tenho que escalar e não é assim. Eu acho que esse turismo já se abriu muito mais e a questão dessa operação é muito engraçada, porque assim, a gente nunca fez uma viagem de aventura que a gente não superou alguma coisa, né? Sim, é. A gente foi fazer Torres del Paine, que era um sonho meu, eu precisava fazer Torres del Paine. Ah, é fantástico, é maravilhoso, é lindo, é transformador, enfim, nossa, tudo isso. Só que o que acontece, as pessoas aqui nunca tinham feito uma trilha, quantos quilômetros eram? 11 quilômetros de ida e 11 quilômetros de volta. 11 quilômetros de volta, com as mochilas, em altitude, em relevo, enfim, e daí a gente pensou assim, nossa, mas é tão lindo, a gente tem que fazer e vamos fazer, a gente pesquisou muito antes, que eu acho que é uma outra coisa importante. Só que o que acontece, a primeira subida, eu pensei, gente, não vai dar, não vai dar, ai meu Deus, não vou conseguir, não consigo. E daí tu lembra, né? Eu deveria ter ido pra academia. A hora que a gente chegou e a gente viu as torres, porque são duas torres e a laguna, assim, verdinha. Eu chorei tanto. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, né? Foi incrível. E eu acho que isso é unânime com quem, principalmente no trekking, né? Você passa ali uns perrengues, você sente muita dificuldade, parece que não vai dar conta, ai você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo isso? Gera uma dúvida, eu sempre tenho, não sei se eu devia estar aqui mesmo. E aí quando você chega no ponto onde você devia chegar, é tão bonito, é tão inspirador, que é você se emociona. E às vezes você fala, nossa, ainda bem que eu consegui chegar. Eu consegui. E também aquela sensação de tipo assim, eu consegui dever cumprido, olha o que eu consegui fazer, sabe? É um orgulho. Demais. Gente, é um orgulho. Nossa. E é diferente de visitar um lugar que tu vai de carro, alguma coisa e vai lá, para, tira foto e volta, né? E volta. É um negócio que tem muito mais valor, aquela foto para ti, aquela receita. Nossa, tu conseguiu com o teu mérito, o teu suor, às vezes as tuas lágrimas. É isso aí. Não tem preço. Não tem preço. Uma coisa legal da gente sentir essa superação toda também, é que a gente volta para casa querendo cuidar mais da saúde, né? Porque você quer estar mais preparado para fazer mais atividades, porque assim, é viciante. E essa questão da saúde, eu acho ela bem interessante, porque tipo, quando tu tá voltando da treina, tu já vem falando, nossa, eu vou entrar numa academia, nossa, eu vou começar a correr, nossa, eu vou começar a começar. Isso é muito positivo. Demais. Então assim, se superar e se preparar para se superar de novo, é uma dica legal. Até mesmo porque eu tenho certeza que você vai acabar querendo um lugar mais difícil do que o que você foi antes. Verdade. Vai ser porque fica aumentando essa dificuldade. E daí lá você vai se perguntar, mas de quem foi a ideia mesmo de vir para cá? O terceiro motivo que a gente acha que é um motivo muito legal e muito importante também, é você fazer amigos, fazer conexões. Muitas dessas viagens de aventura, você vai fazer com grupos. E quando você tá ali, todo mundo junto, se superando, passando pelos mesmos problemas, é muito provável que você vai fazer amigos depois para o resto da sua vida e vai conhecer pessoas que você vai achar muito legal. Então as conexões que se tiram dessa viagem são muito legais. Fizemos amigos, a gente teve trilhas que a gente saiu sozinho e voltou com amigos. Várias trilhas, né? Várias trilhas. A gente saiu sozinho e voltou com amigos e depois a gente voltou da trilha e emendou uma janta e ficou horas conversando, noite adentro. É uma relação muito forte. É engraçado isso, né? Porque tu conheceu a pessoa por poucas horas. Mas quando rola aquela afinidade, vocês estão passando pela mesma coisa, vocês estão com o mesmo objetivo, vocês estão com aquela garra de chegar. Geralmente a trilha tu quer chegar no lugar, né? Então tu quer chegar naquele lugar e vão, e um dá força para o outro. Aquela relação é até difícil de explicar, mas a chance dela, como você falou, perpetuar. Nossa, a gente voltou dessa parte da expedição com muitos amigos e a grande parte delas feitas em trilhas. Legal. Fantástico. Já começa que vocês têm uma coisa em comum, né? Tá todo mundo falando que quando voltar vai pensar na saúde. O seu casal sempre tem um perguntando a ideia foi dele. Passar por superações juntos e até curtir o momento junto de viver uma paisagem incrível. Acho que tudo isso conecta a gente com pessoas novas e é muito legal fazer essas amizades. A gente tem grupo de whatsapps das últimas viagens que a gente fez de todo mundo junto. Conversa até hoje. E é legal fazer o grupo também, fazer amigos, porque depois vocês trocam as fotos, né? Sim. Façam amigos, depois montem os grupos para trocar as fotos. Excelente dica. Legal, então acho que agora não faltam motivos para você fazer uma viagem de aventura. Faça. Olha, a gente está viciado assim, a gente super recomenda. Agora a gente queria deixar três dicas importantes para você que já está fazendo suas viagens de aventura. A primeira delas é você se preparar antes para se precaver dos problemas que você pode ter. E uma das coisas mais importantes para você ter antes de viajar é você contratar um seguro de viagem, né? Sim. Muitas das viagens, principalmente de aventura, você vai estar correndo algum tipo de risco. Seja, às vezes, machucar ou qualquer outro tipo de problema que um seguro de viagem vai te garantir durante a viagem. Sim. É importante dar uma olhada no seguro de viagem também para ver se está lá nas cláusulas, qual tipo de aventura, qual a atividade que você está fazendo. Para ver se, né? Mas a gente que viaja espiriticamente ou que está na estrada, com certeza as chances de acontecer alguma coisa são muito grandes. Tu está em um terreno diferente, praticando uma atividade diferente, às vezes tem alguns lugares mais difíceis. Enfim, eu acho que o seguro é essencial. A gente cometeu esse erro. A gente já fez de bons erros. De não, vocês viajaram sem contratar. A gente viajou sem contratar o seguro. Nos primeiros treques que a gente fez a montanha, a trilha tinha congelado. E assim, uma trilha congelada, ela vira um sabão. Imagina. Nossa! Porque a neve, você pisa, né? Tranquilo, você vai se molhar, mas você pisa, mas não vai escorregar. Agora, quando a trilha já está gelo, não tem jeito. E assim, bem no início eu fui, ainda tinha os bastões, que foi o que ajudou. Aí eu escorreguei. Pateta. Eu, bastão, mochila. E eu meio que dei uma torcida no joelho. E na hora me veio assim, cara, não tenho seguro. Não tenho seguro. Seguro viagem. Como eu não tenho seguro? Na hora assim, sabe quando tu se arrepende no exato momento? A minha sorte foi que não foi nada tão sério a ponto de eu ter que acionar o seguro. Mas poderia ter sido. Eu estava no meio da Patagônia. E tu imagina, eu não gosto nem de pensar, mas tu imagina o custo que seria. Enfim, acho que o seguro é um ótimo investimento. É, não é muito bom você ficar contando, por mais otimista que você esteja, falando, não vai acontecer nada. Eu tenho experiência, já fui três vezes para esse lugar. Não quer dizer nada. O seguro é para isso, né? Assim, a gente não quer que aconteça nada. Ninguém quer usar o seguro, né? Ninguém quer usar, mas na hora que acontece é legal ter. Então a dica é seguro sempre, né? Seguro sempre. Seguro sempre. Dependente da viagem. Mas principalmente em uma viagem de aventura o seguro é fundamental. Sim. Na viagem de aventura eu nem considere fazer sem. Sem. Eu aprendi. A segunda dica é para você pesquisar bastante sobre as atividades que você vai fazer. Estudar, nem que seja um pouquinho, para você entender um pouco desse universo. Quais são os equipamentos que você precisa levar. Estudar. Eu acho que essa dica, ela é a diferença entre uma excelente experiência de aventura, de viagem de aventura, no qual você vai voltar, como a gente estava falando, já planejando a próxima e uma que você vai dizer, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero fazer. Estar com os equipamentos corretos, né? Sim. Não quer dizer que está com um equipamento profissional, alguma coisa do tipo, mas pelo menos um equipamento correto e indicado para aquela atividade. É, se você vai fazer uma trilha e você sabe que tem muita pedra solta, se você não for com uma bota de trilha, não sei se é a super bota de trilha, mas uma bota simples de trilha, porque isso vai fazer muita diferença. A gente, por exemplo, fazia as trilhas antes tudo de tênis, de corrida. A gente já fez também. A gente detonava o tênis inteiro, ele voltava, o tênis voltava imprestável e a gente várias vezes corria o risco de estar torcendo o pé, machucando. Então, assim, são detalhes, são coisas que existem uma gama de informações que vai fazer tu ter uma boa experiência. E não necessariamente, como Marcel falou, tu não precisa, ah, eu vou investir, nossa, muito. Não, tu consegue fazer com marcas mais baratas, mais apropriadas. A gente fez uma trilha que tinha, assim, 90% de chance de chover na trilha, pela época que a gente foi. Então, gente, se tu não ler sobre o destino, se tu não ler sobre a trilha, e se tu me vai sem uma roupa prova d'água... A experiência não vai ser legal. Nossa, imagina tu ficar 8 horas na montanha, com neve molhado e vento. Vai ser horrível. Legal, eu acho que relacionado à pesquisa também tem a nossa terceira dica, que é você pesquisar muito bem as atividades que você vai fazer e as características dela, pra você se planejar. Então, por exemplo, tem trilha que você tem que começá-la muito cedo, porque dependendo do horário que você fizer, você vai ter uma hora certa pra voltar, pra não ter que fazê-la de noite. Ou, se você resolver fazê-la de noite, você, pelo menos, tá com equipamento pra fazer a trilha de noite. Mas, então, cada local tem características muito específicas que você tem que estar preparado. Você tem que estudar antes, né? Vocês viveram experiências parecidas com essa? Sim, sim. A gente viveu assim, a gente tava sempre atento ao horário, né? Pra sair. O tempo que a gente leva pra ir, o tempo que a gente leva pra voltar, porque, às vezes, pela quilometragem pode variar muito, pelo nível de dificuldade, alguma coisa assim. A mesma quilometragem, tu faz em muito mais tempo ou menos. Então, a gente pensava assim, ah, esse quilômetro eu fiz em tantos minutos. Então, eu tenho que ir no próximo, fazer em tantos. E, assim, a gente ir. Lógico, não se corre em trilha, coisa e tal, mas tu fica atento. Talvez, tu vai parar pra contemplar, tu já não para. Tu já pensa, não, opa. Ou, talvez, tem aquele lanchinho que tu, ah, vamos parar. Nós temos tempo pra isso, porque eu acho que numa trilha no escuro, não sei se vocês já fizeram. Fizemos. Mas eu acho que ela exige, talvez, um guia. É. Não, sim. A gente fala muito que a gente faz as trilhas, a gente faz a maioria sozinhos as trilhas. Que é uma outra questão também. A gente tem que ver se o caminho ali é indicado de alguma forma pra ir sem guia. Porque se tá indo sem guia, tu tá assumindo um risco. Então, pelo menos verifica se o terreno tá indicado a trilha. Se ela é sinalizada, né? Se ela é sinalizada. Tem algumas que são bem sinalizadas. Sim. Isso é uma coisa super importante, né? Porque vocês falaram, vocês fizeram várias trilhas sozinhos. A gente já fez, não muito, né? Mas a maioria das trilhas que a gente fez foi com guia. Os dois caminhos, eles são importantes que você conheça onde você tá indo. É lógico que o guia, ele vai te dar mais informações possíveis ali do lugar. E ele vai, de alguma maneira, te deixar um pouco mais tranquilo. Mas é muito importante que você conheça o caminho onde você tá indo. Que você se prepare pra isso. Então, pesquisar antes é muito legal. Seja você indo sozinho, seja indo com o guia. Pesquise antes que a sua experiência vai ficar muito mais bacana. E a gente gravou um vídeo super legal com a Ju e com o Marcel pro canal deles. Falando sobre planejamento de viagens. A gente tem certeza que vocês vão curtir muito as dicas que estão lá. A gente vai deixar o canal deles aqui no link da descrição. Então, já corre lá pra poder ver esse vídeo também. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. A gente queria agradecer a Ju e o Marcel por estar aqui com a gente. Foi muito bacana a gente gravar a Ju. A gente que agradece. Legal, é um prazer. E a gente quer saber agora qual é a sua próxima viagem de aventura que você vai fazer. E já deixa nos comentários pra onde você vai. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e a gente se vê por aí, galera. A gente se vê por aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.